Amanhã, 1h25 da tarde, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal Hoje. 2h10, Ana e Samara vai ao povoado Carrilho, em Itabaiana, conhecer o processo de beneficiamento da castanha no Giro Sergipe. Logo depois, tem a estreia de Gustavo Rodrigues na apresentação do Combinado. Você aí e eu aqui, bora combinar? 3h15, ET, o extraterrestre, na sessão de sábado e na sequência, Caldeirão.